Hoje o senador completaria 91 anos de idade, são 91 anos de saudades de um político que colocou a Bahia sempre em primeiro lugar. Sim, a ACM sempre focou a Bahia como uma coisa mais importante da vida dele. E entre vários pontos que ele se dedicou na Bahia está a arte e a cultura e daí a gente ter escolhido, digamos, neste dia fazer uma homenagem a um grande baiano da arte baiana, o Mário Cravo, recentemente falecido. E foi também não só amigo próximo de ACM, como também um ícone da arte baiana. Muitas das características nos cargos que o senador Antônio Carlos ocupou se confundem também com as características da atual gestão de ACM Neto. Como que o senhor analisa essa pauta? Não, o Neto tem um foco de gestão que tem vários pontos de coincidência com a forma que o senador Antônio Carlos atuava. Então, realmente existem coincidências e foram dois grandes prefeitos, talvez os maiores que nós tivemos aqui em Salvador. A importância de Mário Cravo também, a partir do regional, internacionalizar o espírito e a cultura da Bahia. A cultura baiana tem grandes expoentes, não só na literatura, como nas artes, na música e, como Jorge Amado na literatura, nas artes clássicas você tem muitos nomes importantes, como Mário Cravo, como Caribé, como Carlos Bastos, como Gênero. Então, nós temos nomes muito importantes e a cultura baiana é muito rica. Portanto, são expressões internacionais, efetivamente, vários desses nomes que nós citamos aqui.